Essa menina é um puro talento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo Essa menina é um puro talento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo No bailão ela gosta de bailar No bailão ela gosta de bailar O nosso dia chegou Eu quero estar onde sou O nosso dia chegou 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 O nosso dia chegou